A Viagem, segundo capítulo. Alexandre comete um crime e vai parar na prisão. Deixa eu sair daqui. Tentando salvar o irmão, Diná procura um famoso advogado, mas enfrenta uma verdadeira fera. Vou fazer picadinho dele. A Viagem, segundo capítulo, nesta terça, em Vale a Pena Ver de Novo. Quem tem globo, tem tudo. Calma, não é tão legal. É, tem feito. Calma a água. Roupa nova é o máximo, né? A gente usa, lava, usa de novo, lava novamente. Só que daí aparecem esses pelinhos que deixam as cores com aparência de velhas. Para acabar com este problema, chegou o novo Homo Cores com Color Plus de última geração. Sua fórmula elimina manchas. E lavagem após lavagem previne a formação de pelinhos deixando as cores como novas por muito mais tempo. Remoção de manchas, não das cores. Só Homo Cores faz. Não sei se você reparou, mas já estão circulando as notas de 1, 5 e 10 reais modificadas. Elas têm papel mais fino. A marca d'água mudou para a bandeira nacional. As de 1 e 5 não têm mais o fio de segurança. E a de 1 real está mais lisa no lado do beija-flor. Se não reparou, tudo bem. O importante é que você vai perceber que com essas mudanças, vai ficar mais difícil falsificar as notas brasileiras. Mudanças nas notas de 1, 5 e 10 reais. É só olhar para ver que nosso dinheiro está ainda mais confiável. Shell Colecione Ferrari. Miniaturas Ferrari que vão enlouquecer você. É só abastecer nos postos Shell credenciados para ganhar um cupom. Juntando os cupons, você compra a sua Ferrari. Venha logo e comece a sua coleção. Shell Colecione Ferrari. Apaixone-se no posto Shell. Novos sabonetes cremosos Binória. Uma sofisticada combinação de essências florais, que deixa sua pele macia e delicadamente perfumada. Novos sabonetes cremosos Binória. Sensível Diferença. Atenção. Você que está procurando um bom emprego e possui somente o primeiro grau, aproveite essa oportunidade. Já estão abertas as inscrições para concurso público. Estão sendo oferecidas várias vagas para quem possui apenas o primeiro grau. E o salário é de 1.062 reais. Saiba como fazer as inscrições ligando para 900-0355. Informe-se. Ligue 900-0355. STI. Serviço de Teleinformações. Nesta segunda, em Intercine, Kevin Bacon, um garotão que é puro agito, botando a galera para dançar. Footloose, 20 Moroco, nesta segunda, depois de Pela Quente, em Intercine. Quem tem globo, tem tudo. Como prefeito de...